Hoje é quinta-feira quando a gente normalmente exibe nosso quadro de cinema aqui no TBC1. Mas em tempos de quarentena a ordem é ficar em casa, então a gente vai mudar um pouquinho o quadro. O nosso comentarista Jarlel Barbosa está em casa, mas mandou pra gente o recado dele. Ele mostra o que estreia na Netflix e também fala da crise que a indústria do cinema está enfrentando por conta do coronavírus. Vamos ouvir. Olá, hoje é quinta-feira, dia onde tradicionalmente nós falamos das estreias de cinema, mas hoje, infelizmente, não vai ter nenhuma estreia, nem em Goiás, nem no Brasil. O motivo, vocês já sabem, é a crise do Covid-19 que vem se alastrando pelo mundo, né? E o cinema, não é diferente de outros setores, também é impactado por essa pandemia. Eu trouxe aqui alguns dados pra vocês terem noção de como o setor do audiovisual sofre também com isso que tem acontecido. Por exemplo, mais de 600 salas de cinema já foram fechadas ao redor do país. Até ontem eram 577, mas como a partir de hoje muitos cinemas passam a não funcionar aqui em Goiás e também em outros estados, esse número deve aumentar bastante. Nós temos 3.500 salas em todo o território nacional. E à medida que o vírus vá se alastrando, a tendência é que essas salas vão sendo fechadas também. O que é uma pena pro público, pros filmes, pros distribuidores, mas não tem o que fazer num momento como esse, né? E pra vocês terem ideia de outro dado, na semana retrasada, pelo risco de contágio, a gente já teve a pior frequência de presença nos cinemas durante a semana. Então, nunca tão poucas pessoas foram ao cinema no Brasil como na semana retrasada. Foram 1.1 milhão de pessoas apenas no Brasil inteiro que foram ao cinema. Só que na semana passada, batemos esse recorde de novo. Só 1 milhão de pessoas que foram ao cinema. Então, era o pior recorde da história. Agora, essa semana, esse número deve ser batido de novo, porque alguns cinemas continuam funcionando, só que sem estreia. A Rede Cinemark, que é a maior rede de cinema do país, já anunciou um programa de demissão voluntária no estado do Rio. Deve acontecer isso também aqui em Goiás, porque a partir de hoje o cinema tá fechado. A Rede Kinoplex já deu férias coletivas pros seus funcionários, né? Então, assim, a crise tá se alastrando e a gente não sabe o que isso vai dar quando passar, né? A gente espera que ela seja breve, mas ela já tem mostrado os seus impactos. Outro resultado dessa crise, na cidade de São Paulo, não só os cinemas não estão exibidos filmes, como não estão sendo gravados filmes. Tá proibido qualquer gravação. Não pode gravar publicidade, não pode gravar cinema, não pode gravar série. Tá tudo proibido por 30 dias. Mas como a gente vai ter que cumprir quarentena, quem pode ficar em casa cumprindo quarentena, tem algumas opções pra continuar assistindo cinema. Uma delas que eu vou trazer aqui é a spcineplay.com.br, que é um streaming do estado de São Paulo, né? Dos filmes feitos em São Paulo, que são filmes brasileiros. Então, se você gosta de cinema brasileiro, gosta de cinema que circula em festivais, que lá também tem esse perfil, pode entrar lá, porque a spcineplay.com.br tá dando desconto, tá dando desconto não. Tá isentando a taxa durante 30 dias pra poder lutar contra o tédio aí também durante essa quarentena. E eu vou trazer aqui a dica tradicional de Netflix, mas antes ela era apenas uma parte do nosso quadro. Hoje ela é a principal dica, né? Do quadro. Então eu vou trazer uma dica de uma série. Dessa semana não é uma dica de um filme, porque como você vai ter muito tempo pra ficar em casa, então vai ter mais coisa pra você assistir. A série é Carta ao Rei. É uma série em seis episódios, que conta uma fantasia medieval, onde um aprendiz de cavaleiro, ele recebe uma missão de levar uma carta ao rei. E essa carta vai decidir o destino do reino. Esse reino pode entrar pro universo da escuridão, ou pode ser salvo a partir da entrega dessa carta. E claro que pra ele é um desafio, porque ele é apenas um aprendiz de cavaleiro, e tudo disso ele não vai dar conta de cumprir essa missão. Mas ele tem fé que vai conseguir, e apoiado ali pros seus amigos, eles seguem nessa jornada. Você que gosta desse tipo de série, vai gostar também de Carta ao Rei, que estreia amanhã. Não estreia hoje, viu? Espere até amanhã pra você poder maratonar aí no fim de semana. Semana que vem eu tô de volta com outras dicas também do mundo da internet, outras dicas de streaming. Esperando que essa crise passe logo, pra gente poder falar do que interessa, que são os filmes em cartaz nos cinemas. Até semana que vem. Tchau!